Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, estou aqui em live a quase 20 horas, na verdade a 20 horas E manos, hoje eu vou gravar um vídeo só, hoje vai ser um vídeo só no canal e não tem condição Amanhã eu gravo mais vídeos, amanhã volta dois vídeos por dia no canal, amanhã, hoje não, hoje é só um, hoje é só um Eu tô aqui no CSGO.net com 5 mil points e 5 mil bonus points pra gente tentar pegar alguma skinzinha bem massa, tá? Bem da hora Se você quiser entrar aqui no CSGO.net, o que você faz? O link tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utiliza o cupom promocional REI, R-E-I, você ganha 40% de bônus no seu depósito Ou seja, se você depositar por exemplo 100 dólares, você receberia 720 coins se você não usasse o cupom REI Utilizando o cupom REI, você vai receber 1000 coins, então tipo de 700 coins você vai pra 1000 Simplesmente por usar o cupom REI, escrever 3 letras, R-E-I, é só R-E-I O link do CSGO.net tá aí na descrição e ainda dá tempo de participar do sorteio mensal do mês de dezembro São 23 mil reais em facas, tá? 5 butterflies e 10 outras facas, totalizando 23 mil reais E 15 vencedores de 15 facas diferentes É só usar o cupom REI e preencher o formulário que tá na descrição Quanto mais vezes você vai utilizar o cupom REI aqui no CSGO.net, maior é a sua chance de ganhar Esse sorteio aí vai ser finalizado no dia 10 de janeiro, tá? Dia 10 de janeiro E aí no dia 11 de janeiro já abre o sorteio que vai ser sorteado no dia 10 de fevereiro E a gente vai fazendo assim mês a mês, fechou? Vamos lá rapaziada, já vou abrir aqui com esses 5 mil coins Eu vou perguntar pro chat na verdade Chat, coldzera ou Fallen? Fallen, 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 Fallen Nossa, tem 1, coldzera É irmão, é Fallen então Chama no Fallenzão, caralho, é isso Motoglobin School Mind, irmão É isso papito Fallen God, Fallen God pra caralho, chama Inclusive é a luva que o professor usava Ele não usa mais, acredito eu, porque ele ganhou uma luvinha nova da ProSkins Absurda Temos 1.500, vamos no do coldz um pouquinho Malpe 1, decente Deixa eu solicitar essa luvinha aqui Ó, essa luva não está disponível Porém eu posso escolher qualquer outra skin dessas E mano, opção é o que não falta aqui, viu? Vocês me conhecendo Qual vocês acham que eu vou pegar? M9, 15 Harden Eu acho que vocês já sabem que eu sou louco daqui Porque mano, se vem Blue Gem, a gente estoura Se vem Blue Gem, a gente estoura no Nod Então já pe... Ah, que beleza Vamos pegar então a baioneta Doppler Vai que ela vem legal Base 2 é Dream Ué Um erro, não sei o que Vamos tentar ganhar outra coisa Vamos tentar ganhar outra coisa Porque essas coisas aqui não está dando pra pegar não Essas coisas aqui não está dando pra pegar não E mano, eu estou querendo pegar essa luva aqui ó Pra combinar com a minha Emerald Nova Se você assistiu o vídeo do canal aí O penúltimo vídeo do canal Tem que considerar esse Tem um no meio E daqui E essa luva vai combinar bem Vamos tentar pegar essa Moto Globes Turtle Pra combinar com a Emerald Mano, eu vou tentar 10% 10% de chance Falhou Segunda Falhou também Terceira Falhou também Aí a gente já começou né Ficar numa situação mais complicada 20% Parou 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 É isso Ok Ok Tá tranquilo Tá tranquilo Vamos solicitar essa luvinha Bem sucedida É isso A luvinha vai chegar Essa Doppler a gente vai esperar Tá disponível pra pegar E vamos tentar outra coisa absurda aqui agora Case errada A gente tá querendo case errada Pra ver como é que é a situação Muita gente falou talon velho Muita gente mesmo falou talon Eu vou nessa talon aqui velho 12% Parou 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 Fé 20% agora E um sonho É Essa talon Não queria vir não Mas A luvinha chegou Tá Minimal wear Vamos aceitar já Não quero nem ver Opa Chegou 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 Float 013 Ok Agora eu quero que vocês vejam Essa combinação Ali dentro do jogo 5 4 3 2 1 Xamano Nossa Que absurdo irmão Olha isso irmão Kit Emerald Pô Acredito eu Que não tenha nenhuma outra luva Que combine tão bem Com a Emerald Que é essa Eu digo isso porque eu já tive uma M9 Emerald Que eu usava uma luva dessa de kit Então eu já sei como é que é Absurdo Deixa aí nos comentários o que vocês acharam Desse kit Emerald né irmão E deixa eu ver uma coisa aqui também No mercado da Steam Quanto que vale essa luvinha Que a gente acabou nem vendo velho 2.662 reais Lá no CSGO.net A gente pegou ela por quantos dólares Vamos dar uma olhada lá 393 dólares 2.200 Ela vale De verdade 472 É uns 80 dólares a mais quase Mano eu gostei demais Se você quiser entrar aqui no CSGO.net O link tá na descrição Utiliza o PON REI Pra ganhar esses 40% de bônus Ainda tem aqui Essa baioneta Pra gente tentar Ficar retirando Opa vai dar bom Feio Deu bom Deu bom Vamos esperar agora chegar essa baioneta Pra gente ver como é que ela tá irmão Opa chegou Chegou Ocusada Vou devolver essa faca pro site Depois eu vou ver o que que eu vou O que que eu vou aprontar Com essa faca Lá no CSGO.net Então meus lindos Se você gostou desse vídeo Já arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu vou indo nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui Tamo junto Tchau 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 Tchau